Eu acabei de descobrir que eu estou grávida, ai não, isso não poderia ter acontecido agora! Mas como assim, Tamiris? Eu não tô te entendendo, a gente já conversou sobre isso e pelo que eu sei você é doida pra ser mãe! É, eu realmente sou doida pra ser mãe, Leonardo, mas não agora! Eu tô no auge do meu trabalho prestes a ganhar uma promoção, isso sem contar que meu corpo vai mudar todinho e agora eu não queria! Ah, bem, é, nesse ponto você tem razão e sem contar as noites sem dormir, ah não, eu sou engenheiro e eu preciso tá dormindo bastante pra estar descansado e conseguir fazer os prédios, os edifícios, todas as estruturas que eu faço e agora o que eu vou fazer? E como se não bastasse, o problema maior é que eu ainda virei irmã mais velha! Uh, 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 eu sempre quis uma criancinha correndo aqui nessa sala de novo, haha, quem diria, depois de uma certa idade eu ia ser pai de novo, haha, haha! Ah, Pedro, que bom que você ficou feliz, meu amor! E a Tamiris, hein? Será que ela vai ficar feliz quando ela souber que ela virou irmã mais velha? Mas é claro que a Tamiris vai ficar feliz, ela sempre quis ter um irmãozinho ou uma irmãzinha e, enfim, depois de 25 anos nós conseguimos ter outro filhinho! É, Pedro, tudo bem, é, mas ela pediu irmãzinha quando ela era criança, né? Você, papai, você, papai, você, mas aqui, ó, nós estamos aqui tudo em forma ainda, rapaz! É, a gente tem que comemorar, vamos comemorar! Você, papai, você, papai, nós temos que ver a matrícula da criança, eu nem lembro mais como é que cuida de criança, mas não é problema! Ah, é, eu esqueci que eu já tô com 45 anos e eu não posso ficar assim, pulando, não! É, 45, o corpinho de 50! Eita, brincadeira, não me bate não, eu vou ver no YouTube aqui como que cuida de criança que eu já até esqueci, tem que fazer mamadeira, né? É isso mesmo, depois de muitos anos, os meus pais vão ser pais de novo! Deixa o like e se inscrevam no canal! Ai, será que o papai e a mamãe vão ficar felizes quando souberem que vão ser avós? Eu espero que sim! Ai, deixa eu ver se eles estão em casa, papai, mãe! Vai ter um bebezinho nessa casa, vai ter... Ô, minha filha, tudo bem? Quer dizer que vocês já sabiam? Ah, eu não acredito! É claro que eu sabia, porque você também já tá sabendo! Olha só, vai ser muito legal quando o bebê correr aqui, ele pular no meu sofá e começar a quebrar a televisão vai ser muito legal! E eu vou ter que comprar papinha pra ele, vou ter que comprar um monte de coisas! Ai, eu não acredito que o Leonardo já ligou e contou pra vocês! Eu falei pra ele que eu iria vir aqui contar pessoalmente! O Leonardo me contou, ah, filha, não interessa, vocês jovens são muito cabeça dura! Olha só, você ficou feliz com a notícia, minha filha? Ah, papai, eu confesso que na primeira instante, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei um pouquinho confusa! Ah, como assim confusa, filha? E um pouquinho com medo! Mas agora tá tudo bem! Eu acho que não tem que ficar confusa, porque a gente tem o direito de ter mais uma criança! Criança é vida na casa das pessoas, você sabia disso? É isso mesmo, viu, minha filha? E olha, criança é benção! É, tá vendo só, velha? Ela tá aqui falando que não gostou da ideia, eu não sei porque que ela tá se metendo! Olha só, nós cuidamos muito bem de vocês, a gente vai conseguir cuidar de uma criança de novo, a gente tem mais experiência, não é isso? Gente, não é que eu não gostei, é que eu fiquei um pouquinho assustada, né? Não tem que ficar assustada nenhuma! E outra coisa, eu acho que veio numa hora errada! Ah, o que hora errada? Você não pode falar assim da sua irmã, viu? Não fala assim! Irmã? É, minha filha, na verdade a gente não sabe se é irmã ou irmão, né, velho? Eu falei pra vocês! Ou se é gêmeo também, a gente não sabe, né? É, eu não sei se é menino ou menina! Ou se é gêmeo também, a gente não sabe que a história de Roblox pode ser até 10 filhos! Peraí, pai, pai, mãe, eu não tô entendendo! Vocês não estão falando do meu filho? Ou da minha filha? O quê? Mas que história é essa de filho? Não, a gente tá falando do meu filho, porque eu tô esperando um bebê! Mas quer dizer então que você também tá esperando um bebê? É sério, filha? Eu não acredito, então, além de ser papai, eu vou ser também um vovô! Ah, filha, mas eu abenço aqui nessa casa! A gente queria um filho só, agora nós temos duas crianças! Gente, pelo amor de Deus, vocês estão sem juízo! Eu já tava preocupada com uma criança, imagina com duas! Dois bebês, três bebês, eu vou ter que colocar mais coisas aqui nessa casa! Vai ter um monte de bebezinhos! Dois bebês! Gente, chega! Ô, velho, pode parar de dançar, que ela tem problema no ouvido, sabe? Boa, o quê? Eu não acredito que você tá gritando com a gente, viu, menina? Já passou o quarto de castigo! Ô, velho, ela não tem quarto, ela não mora aqui, é casada já, você esqueceu? Ah, eu esqueci! Ô, que se a velha tá ficando meio doida! Gente, peraí! Eu vim aqui contar pra vocês que vocês vão ser vovós e eu acabo descobrindo que eu virei irmão mais velho, é isso mesmo? É isso mesmo! É isso mesmo, minha filha! Isso é uma grande coisa! Porque agora, e agora, quem será que o tio vai ser mais velho do que o sobrinho ou o sobrinho vai ser mais velho? E vai ser muito legal, porque agora nós vamos ter dois bebês, né, amor? Vai ter dois bebês! E nós estamos muito felizes com isso! Gente, mas isso só pode ser brincadeira! Depois de tantos anos, eu já sou uma mulher casada! E vocês resolveram ser pais de novo? E agora? Como é que vai ser isso? A senhora não resolveu nada, não! É! Sem culpa, a cegonha quis deixar um bebê aqui, quis deixar, não tô nem aí! Foi o papai do céu que permitiu, viu, minha filha? Eu tô aqui arrumando o berço aqui, agora eu vou ter que colocar mais um berço quando o meu neto vir pra cá! Eu não acredito! Conta pra mim de novo, quer dizer que seus pais estão gravos! Fica! Corre a graça, hein? Eu não acredito nisso! Dona Creu... Dona como é o nome da sua mãe mesmo? É Dona Silma! É Dona Silma! Espera o bebê! Leonardo! Leonardo! Levanta desse chão! Desculpa, desculpa! Como se não bastasse eu descobrir que eu estou grávida, eu acabo descobrindo que eu virei irmã mais velha e você acha graça disso? Mas isso é hilário, isso é hilário! Quem diria que os seus pais teriam bebês? Eu também não tô nem acreditando nessa história! Você foi promovida agora, irmã mais velha! É, eu sei disso! Eu não sei onde eles estão com a cabeça, hein? Depois de tanto tempo eles resolvem ser papais de novo! Ah, eu não acredito! Você tá com ciúmes, não é possível! Ciúmes? Olha bem pra minha cara, vê se eu tenho cara de quem tá com ciúmes! Eu aqui, eu não queria ser mãe agora, eu tenho tantos planos na minha carreira! O meu corpo vai mudar, o meu cabelo vai cair e as noites sem dormir! Aí eu chego em casa, quer dizer, chego na casa do meu pai e da minha mãe e eles estão lá todos felizes, dançando e festejando porque vão ser pais! É, mas é lógico, os seus pais são aposentados, né minha querida? Então eles têm todo o tempo do mundo pra cuidar de um monte de filhos! É, peraí! Eu acabei de ter uma ideia! A gente pode também colocar o nosso filho pra eles tomarem conta, o que você acha? É claro que não! Perdeu o juízo, a gente tem condições de pagar 300 babás pra cuidar da nossa filha se a gente quiser! Os meus pais, eles estão numa fase de aproveitar a vida, apesar de que eles inventaram de ser pai agora, né? Ah, puxa vida, Tamiris! É, agora também não adianta ficar assim! É, nós vamos ser papais e olha, eu tava pensando... Olha, senhora, deixa eu só falar uma coisa pra vocês, viu? Ah, lá vem ela... É, desculpa eu me intrometer assim na conversa... Ah, não, imagina! É que eu acabei escutando toda a conversa de vocês, e eu tenho uma vizinha que aconteceu a mesma coisa... Ah, tá bom, Cleonice... Sim, aí o que aconteceu depois? Ela ficou tão feliz, tão feliz, que ela teve mais três filhos! Aí a irmã virou mais cinco irmãs! Do que você tá falando, hein? Cleonice, por favor, vai varrer ela do lado da piscina! Vai terminar de fazer a faxina lá no banheiro, vai! Ah, tá bom, tá bom, eu já tô indo, tô indo! É, como eu tava dizendo, meu amor, por que a gente não vai dar um passeio? Eu tava pensando, e na verdade, eu tô até acostumando agora com a ideia de ser pai! Afinal de contas, a gente tem esse império todo pra quê? É, se a gente não tivesse herdeiro, não é mesmo? Ah, tudo bem! Mas agora nós temos um sobrinho, e nós temos agora a nossa filha ou filho! Que sobrinho o quê? Na verdade, agora eu acabei de ganhar um irmão, mas você tem razão! É, 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 vamos sair um pouquinho pra almoçar fora, porque eu quero esquecer um pouquinho esse problema, quer dizer, problema não, né? Ai, não sei, tô até um pouco confusa! Não fala isso, meu amor, vamos lá, vai! Ai, vamos, vamos! Ah, essa casa aqui é tão grande que eu nem sei, é por aqui que sai, eu não sei! Vamos pegar o helicóptero, vai! Nove meses depois... Hehehe, que maravilha! Eu já comprei tudo, hein, o que a Silma me pediu! Um monte de gulodê, mas ela vai adorar! Eu preciso alimentar muito bem o meu bebê! Hum, aqui, prontinho! Ô, Silma, vem aqui ver o que eu trouxe pra você! Ah, não acredito! Você comprou tudo o que eu te pedi! Ah, mas é claro que eu comprei! Eu trouxe aqui, ó, shi salada, pizza de calabresa, eu coloquei uma florzinha pra enfeitar, hot dogs, e pra sobremesa eu trouxe aqui milk shake, café com leite e cookies pra você, minha filha! Hehehe, tá vendo? Conforme você pediu! Ah, eu não acredito! Eu tava morrendo de vontade! Deixa eu começar aqui pelo shi salada! Ah, eu também vou comer também, tá? Tudo que minha mulher quiser, porque meu bebê merece! Que vontade de comer essas coisas que eu tava, apesar que ontem também eu comi, né? Agora eu vou pegar aqui a pizza! Ai, que delícia! Que isso, homem? Você colocou até o negócio na cabeça! Vamos comer tudo! Hum, mas tá muito boa essa pizza aqui! Agora deixa eu comer aqui o cachorro quente! Hum, tá muito bom esse cachorro quente! Muito gostoso, velho! Ai, velho, será que o médico não vai brigar comigo, não, quando ficar sabendo que eu tô comendo essas coisas? Porque ele falou que não pode comer! Imagina! Quanto mais gordinha, é mais sinal de saúde! É, é verdade, é verdade! Você tá certo! Que delícia! Olha, tem pizza até na minha cabeça! Não, deixa eu tomar agora esse milk shake de morango! Que gostoso! Ó, mas você não pode falar pra ele na consulta, tá? Que eu tô comendo essas coisas! Pode deixar, pode deixar! Hum, olha só! Vem comer aqui, ó! Esse lanche aqui, ó! Tá gostando! Hum, eu já comi! Já comi o antes! Já comi a pizza! Já comi o cachorro quente! Um, dois, três... Nossa, tá ficando pesado isso aqui! Quatro... Deixa eu mudar aqui a posição! Cinco, seis... É, senhora, senhora! E pro almoço, hein? O que é que eu faço hoje? Eu tô sem opção! Todo dia a senhora pede a mesma coisa! É, exatamente isso! Eu quero a mesma coisa! A salada de espinafre com brócolis, tá bom? Mas, de novo? Ontem a senhora comeu a mesma coisa! Semana passada também! A senhora não quer que eu faça um macarrãozinho hoje, não? É de jeito nenhum! Eu preciso cuidar muito bem da minha saúde e da minha bebê! Pra que ela nasça muito bem! Ah, tudo bem, senhora! Então, eu vou fazer aqui a sua salada de espinafre com brócolis, tá? Pode deixar! Eu vou fazer no capricho! E eu vou colocar um franguinho também! Ah, franguinho pode pôr! Mas só um filé, 200 gramas, tá? Não pode passar disso! Ah, Tamiris, Tamiris! Oi, querido! Mas você tá fazendo exercício novamente! Larga esses pesos, mulher! É claro que não! Eu preciso ficar em forma! Isso aqui é o peso permitido pelo médico! Mas você vive se cuidando, fazendo aeróbica, exercícios... Eu acho que você não deve exagerar tanto assim, meu amor! Relaxa um pouquinho! Ah, eu não tô exagerando! Deixa eu colocar aqui esses pesos! Eu não tô exagerando, poxa! Eu só tô cuidando da saúde da nossa bebê! E você trouxe as vitaminas que eu te pedi? Ah, está aqui! Olha só! Você está até me surpreendendo, hein? Ah, obrigada, querido! Pra quem não queria ter bebê, até que você está me saindo uma excelente mãe cuidadosa! Ah, é claro, né, meu amor! Eu quero que a nossa princesa nasça muito bem de saúde! É, aqui tá a vitamina D, a vitamina C e a vitamina E, né? Sim, está todas aí! Deixa eu tomar prontinho! Deixa eu tomar prontinho! Ah, é que a GH também! Ai, prontinho! Já tomei todas! Eu não posso deixar faltar essas vitaminas! São muito importantes para a nossa bebê! Ah, sim! Olha só! Eu já te matriculei na ioga também! Que parece que falaram que é bom para o bebê também, não é isso mesmo? É, sim, querido! Mas aí é só depois que a bebê nascer que eu vou levar ela também! Ah, tudo bem! E aí, o que a gente tem para o almoço, hein? Ah, salada de brócolis com empenafre! Ah, com o quê? Que empenafre! Nossa, você só come essas coisas! Mas tudo bem! Eu acho que é o mais saudável que o bebê também! É, senhor! Eu acho que ela vai ficar muito fraquinha só comendo salada e frango! Ah, mas... Quem é? Você não entende nada de nutrição! Você tem que apenas fazer, tá bem? Uhum! E falando nisso, já está pronto? Sim, senhora! Já está pronto! Eu vou colocar a mesa para vocês! É, tudo bem! Meu amor, eu estou com vontade de comer uma carninha! Por que a gente não abre uma exceção hoje, hein? Ah, não, querido! Ah, não! É só frango e ovo e salada! É o melhor para nós e para a nossa bebê! Vamos sentar aqui e esperar a comida vir! Ai, Léo! Essa salada de brócolis é uma delícia, não é, querido? Hum, a beterraba também está deliciosa! Deixa eu te perguntar uma coisa que eu tinha esquecido! Você já mandou estampar o nome da nossa filha no nosso helicóptero? Ah, sim, sim! Coloquei lá! Hum, que delícia! Que bom! Hum! Ah, Leonardo! O que foi? Está um pouquinho salgado a sua comida? A minha também está? Não, não é nada disso! Ah, não? O que foi? Eu acho que eu estou ganhando bebê! Ah, ganhando bebê? Quer dizer, eu acho que eu vou ganhar bebê! Eu não sei, querido! Eu estou sentindo aqui umas coisas estranhas! Ah, tudo bem! Vem! E agora? Ainda bem que o helicóptero está aqui! Nós vamos chegar em dois minutos no hospital! Precisamos ir imediatamente agora para o hospital! Mas ainda faltava duas semanas pelo que o médico falou para ganhar bebê! É melhor você pilotar, porque eu não tenho paz! Está tudo bem, tudo bem! Querido, isso é preocupante, você não acha? É o quê? Preocupante! É preocupante é você dirigindo, porque isso é muito ruim! Ai, meu Deus do céu! Mas eu estou sentindo dor! Isso, vai continuar! Dirige aí! Peraí, peraí, Leonardo! É fácil, vai para frente! Pronto, pronto, querido! Para onde fica o hospital, hein? Sinal demais agora! Vamos lá, gente! Para onde fica o hospital? É noob pra caramba! Para onde fica o hospital? Acelera isso aí, mulher! Eu estou acelerando! Vai para frente! Dois mil anos depois! Ai, pronto, está vendo? Eu falei para você que eu sabia pilotar esse negócio! Sabia, estou vendo! Está todo mundo vendo! Quem acha que ela pilota mal, deixa o like! Claro que eu piloto! Eu estou sentindo dor! Eu vou ganhar bebê e ainda tenho que pilotar um avião! Você acha isso pouco? Vamos logo, vai, desce! Ai, pronto! Eu vou pegar uma maca aqui para te levar! Não, não precisa! Não precisa! Eu acabei de pilotar até um avião! Tá certo! É médico! Médico! Por favor, alguém aqui nessa espelunca! Ah, não se preocupe, Dona Tamirras! É um procedimento corriqueiro aqui no Robrox! Nós vamos conseguir fazer o seu parto rapidinho! Eu sei, doutor! Eu sei! Mas o senhor já está acostumado! Eu não! Eu nunca ganhei bebê na minha vida! Vai demorar muito? Ah, não! Não vai demorar! Eu vou dar aqui uma anestesia na senhora! Anestesia? Sim! Não, não, não! Eu não quero dormir! Eu quero ver a minha filha nascer! Não, senhora! Anestesia! Eu sou médico, Dona Tamirras! Ela tem que confiar em mim! Que eu estudei 55 anos para fazer isso, senhora! Tudo bem, doutor! Tudo bem! Tá bem! Eu tenho que dar uma anestesia, rapaz! Eu não senti dor nenhuma! Pera aí! Tá achando! Opa! Eu peguei errado! O que é isso? Sem problema! Sem problema! Ai, meu Deus! Eu peguei errado aqui! Onde que está aqui? Eu não estou achando! Então vai ser anestesia mesmo! Tá bem? Tá, tá bom, doutor! Seis horas e meia depois! Senhor Joveino! Você não vai acreditar no que está acontecendo! Ah, doutor! Eu estava ali procurando! O senhor também não vai acreditar no que está acontecendo! Não, mas o que eu tenho para te dizer é muito mais sério! Você acredita que tiraram as serringas aqui? Não é possível, pessoal! Tem serringa no coisa de vocês? O meu não tem serringa! Era isso que o senhor estava falando? Não tem anestesia mais! Ah, não, não, não! Não é sobre isso que eu queria falar! Sabe aquela moça que o senhor fez o parto? A Tamires? Ah, sim, sim, sim! Que acabou de ganhar bebê? Sim, sim! O que houve? Então, nós estávamos ali na sala cuidando do bebê dela, fazendo os procedimentos necessários! E acabamos de descobrir um monte de deficiência que o bebê tem no sangue! Falta de vitaminas! O que é isso? Você não pode falar as coisas assim? Como assim? É falta de vitaminas? É, dá uma olhadinha aqui, doutor! O senhor mesmo pode ver esse laudo aqui! Deixa eu dar uma olhadinha! Olha, olha, doutor! O que? Mas não é possível! Ela disse que ele estava cuidando muito bem da registração dela! É muito grave o que esse bebê tem, doutor! Ele vai precisar agora de alguns tipos sanguíneos, sabe? Só que... Pelo que eu estou ouvindo aqui, ele vai precisar do neurotransmissor que só tem nos bebês do Roblox! Sim, doutor! Mas isso é praticamente impossível! Sim, sim! Porque ele precisaria de alguém da idade dele! Ou seja, um bebê para ser doador! Não pode ser nem um bebê! É apenas um bebê! Tem que ser um bebê que seja compatível! Ou seja, um bebê que seja da família! Eu vou perguntar para ela se tem algum irmão que ela tenha! Ou algum sobrinho! Ou alguma coisa assim! Doutor, mas tem que ser bebê! Então isso é impossível! Coitadinha dessa mãe e desse pai quando descobrir isso! É verdade, é verdade! Eu acho que não tem jeito! É melhor a gente já avisar eles da notícia ruim! Ah, eu não acredito! Pedro! Pedro! Ah, o que foi, mãe? O que está acontecendo? Você quer mais pizza, é isso? Não, não quero mais não! Já comi muito! Ah, essa bagunça aqui? O nosso bebê está nascendo! Eu vou pegar a mala aqui que eu já deixei pronta! Nosso bebê? Sim, sim! Vamos para o hospital agora mesmo! Ah, mas isso é uma maravilha! Vamos! Está tudo preparado! Vamos! Está tudo preparado! Eu já deixei a mala pronta! Vamos lá! Vamos! Vamos, Pedro! Vamos! Cuidado com o degrau aí, filha! Cuidado! Leonardo! O que você está fazendo aqui? Sogra, sogro! Eu vim aqui ganhar bebê junto com a Artamires! Ah, não acredito! Está ouvindo isso, Pedro? Isso quer dizer então que nossos filhos vão ter a mesma idade porque nós viemos aqui também para ganhar nosso bebê! Sim, sim! A minha bebê vai nascer hoje! Então eu vou ganhar um filho e uma neta no mesmo dia! Isso é maravilhoso! Isso tecnicamente então? Eles são quase gêmeos! Senhor Leonardo! Isso é muito estranho mesmo! Eu preciso falar com o senhor! Você acredita que meus sonhos vão ter bebê agora junto comigo? Doutora, eu vou ganhar bebê! O senhor pode me conduzir para a sala? A senhora achou a arruidada de meu que sei que vai ser por minha conta! Você? Você vai ganhar bebê? Não, tudo bem! Então a senhora me acompanha aqui! Eu já volto para conversar com o senhor, seu Leonardo! Venha, dona! Venha, me acompanhe! Estou muito feliz! Eu vou ganhar bebê no mesmo dia da minha filha! Mais tarde! Ai, é isso mesmo? Eu sinto muito em dar essa notícia para você! Eu não acredito! Eu não acredito! Como assim? É como a minha bebê está com deficiência de vitamina! Mas pelo que você falou, a sua esposa, a minha filha, estava cuidando bem da gravidez! É, pois é! Mas eu também não entendo o que está acontecendo! Então, o que aconteceu foi o seguinte! Ela cuidou tão bem, mas tão bem, que ela deixou de comer alimentos importantes! Tipo arroz e feijão, que tem muitas vitaminas! Ai, o seu bebê acabou nascendo desse jeito! Ai, puxa, Visa! Eu não sabia disso! Se eu soubesse, eu tinha falado para ela se alimentar melhor! É, mas eu acho que você não está entendendo a gravidade! É muito grave, muito grave mesmo! Ele precisaria de um tipo sanguíneo, sabe? Que fosse de uma pessoa da mesma idade que ele! O quê? Infelizmente, não tem! Então, quer dizer que se meu bebê não tiver esse tal procedimento, então ele vai acabar... Morrendo! Porque o problema é muito forte! Mas qual é o problema? Porque você esqueceu que o meu bebê está nascendo agora! Sim, senhor! Mas isso não tem nada a ver! O seu bebê é seu bebê! Ele é da família! Você não está vendo? É da família! É, o meu bebê vai ser tio do bebê dele, uai! Hã? Como assim? Peraí, deixa eu entender! Isso quer dizer que a moça que teve bebê a Tamires é a esposa dele e sua filha? E o seu bebê que acabou de nascer agora é que a sua esposa é a avó dela? Sim, é isso que nós estamos falando desde o começo! Então isso quer dizer que tem uma chance? Sim! O bebê dele pode salvar o seu bebê! Eu preciso correr! Eu preciso correr! Eu preciso correr! Bota aqui! Eu não acredito, minha filha! Eu não acredito! Eu achei que eu estava fazendo o melhor para você! É que eu acabei fazendo coisa errada! Eu devia ter cuidado melhor da minha saúde enquanto estava grávida! Dona Tamires! Dona Tamires! Oi! Eu tenho uma notícia! Ótima! Nós já encontramos uma pessoa que vai poder ajudar o seu bebezinho! Como assim, doutor? O senhor falou que só poderia ser um bebê ainda que fosse compatível! É lógico! Mas só que você esqueceu que o seu irmãozinho acabou de nascer... O melhor, você nem sabia, né? Acabou de nascer, então... Vai ser só uma picadinha, não vai doer nada! Uma gotinha de sangue vai salvar a vida do seu filho! O quê? É verdade! A mamãe está grávida! E ela veio ganhar bebê no mesmo dia que eu? É sim! Venho ganhar agora, então quer dizer que vai dar tudo certo! Dá aqui o seu bebê que a gente vai fazer agora mesmo! Agora senta aí, minha filha, que você acabou de ter neném! Vai, senta aí! Não vai demorar não, né? Ai, não acredito! Ai, gente! Se eu soubesse que é tão maravilhoso assim ser mãe, eu já tinha planejado um bebê há muito tempo! E hoje eu consigo entender por que eu virei irmã mais velha! É que meu irmãozinho veio ao mundo pra salvar minha filha! Oh, nem fala! Isso é coisa de Deus mesmo! E a gente aqui questionando os planos de Deus! Eu falei pra vocês, meus amores! Eu falei pra vocês que tudo tem um propósito! Ei, filho, é uma bênção! Sempre é uma bênção! Não esqueçam disso! É, você tem razão, papai! E aí, vocês pensaram sobre a nossa proposta? Vem morar com a gente! Olha só, por mim não tem nem o que pensar! Eu morar nessa mansão é tudo que eu queria! Fih, é churrasco que hoje em dia é um helicóptero na garagem, filha! Depende da sua mãe! Então tá bom, meu amor! Se você quer, eu vou estar pertinho da minha filha, do meu genro, da minha neta e com o meu filhinho! Isso é tudo que eu queria! Uma família grande com os meus sogrinhos e com o meu filho, o meu cunhadinho, com todo mundo aqui! Isso vai ser maravilhoso, querido! Vai ser muito bom! É, olha só, tô pensando em que tem mais um filho que você acha! Ah, espera um pouquinho!